A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos no nosso terceiro dia deste tempo de oração com clamor por nossa nação que o teu coração esteja aberto para o grande operar de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você este tema que fala sobre a paz além de todo entendimento. Filipenses 4, 7, a palavra do Senhor diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sem o Senhor e o seu perdão nós não temos paz. O pecado e a sensação de culpa nos atormentam a cada momento. Ficamos com medo de Deus, ficamos com medo do mundo, entretanto com o arrependimento pelo pecado, entretanto com a conversão, o que acontece, uma imensa paz passa a habitar em nosso coração. O evangelista Charles Finney, ele declara assim, após ter se convertido, ele experimentou essa paz que excede toda a compreensão humana quando ele estava sozinho num bosque próximo à cidade onde ele morava. Ele declara assim, percebi que minha mente estava maravilhosamente quieta e tranquila. Perguntei a mim mesmo, o que aconteceu? Devo ter entristecido o Espírito Santo e ele afastou de mim. Perdi toda a convicção, não tenho sequer uma ponta de preocupação a respeito de minha alma e isso deve significar que o Espírito me deixou. Na verdade, nunca estive tão despreocupado a respeito da minha salvação e de minha vida. Entretanto, como eu poderia explicar aquela quietude em minha mente, em minha alma, tentei relembrar minha culpa, trazer de volta o peso do pecado sobre o qual vinha sendo atormentado. Contudo, toda aquela sensação, toda aquela consciência do erro ou da culpa havia desaparecido de mim. Perguntei a mim mesmo, o que há comigo que não consigo estimular qualquer sensação de culpa em minha alma, uma vez que sou um pecador? Em vão, tentei ficar ansioso a respeito da minha condição presente, pois estava tão tranquilo e em paz que procurei forçar-me a preocupar-me com isso. No entanto, não importava o que pensasse, eu não conseguia ficar ansioso a respeito da minha alma e de minha condição espiritual. O descanso em minha mente era indescritivelmente grande. Nunca pude expressá-lo em palavras. Os pensamentos de Deus enchiam minha mente com uma doce presença e a mais profunda tranquilidade espiritual tomara posse de mim. Agora eu consigo compreender o significado da passagem, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Finning, pude perceber que a partir do momento em que eu havia aceitado a Cristo naquele bosque, toda a sensação de condenação foi retirada por completo da minha mente e eu não sentia culpa ou condenação, por mais que me esforçasse. Meus pecados haviam sido anulados e a sensação de culpa também, como se eu nunca tivesse cometido pecado. Todas as vezes em que entramos em contato pessoal com Jesus, suas palavras são reais. Ele declara, a minha paz lhe dou. Essa é uma paz que eu fui desde o topo da cabeça até a sola dos pés. Isso é uma confiança irrepreensível em nossas vidas. Eu quero declarar nesta hora esta paz sobre a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Se eu posso te dizer, descubra o campeão que há em ti. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos, Senhor Deus, Pai, lançados num profundo laço de pensamentos, Senhor Deus, das coisas erradas que fizemos, dos pecados que cometemos, Senhor. E esses laços, muitas vezes, Senhor, nos conduzem, Senhor Deus, Pai, a crises pessoais. Nos conduzem, Senhor Deus, Pai, a um estado de desespero. Alguns, Senhor Deus, Pai, a Deus, pensam até mesmo no ato de suicídio, Senhor Deus, de tamanha falta de paz, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, Pai, nesta hora, Pai, nesta vida, Senhor, que a paz, Senhor Deus, que venha através da tua palavra, venha manifestar sobre esta vida, Senhor Deus, nesta hora, Pai. Ó Deus, arrancando, Senhor, ó Deus, toda a inquietude de alma, Senhor, Pai, conduza, Senhor, este amado, esta amada, Senhor, ó Deus, Pai, a reconhecer o senhorio de Cristo, Senhor, e entregar a vida para Cristo, Senhor, para que possa viver essa plenitude de paz, Senhor. Senhor, nós estamos nesses 21 dias de oração por nossa nação, Pai, e queremos, Senhor, ó Deus, clamar, Senhor, ó Deus, por nossas autoridades, as autoridades já constituídas, Senhor, ó Deus, no legislativo, no executivo, no judiciário, Senhor, para que, Senhor, ó Deus, venham desempenhar suas funções, Pai querido, Pai amado, ó Deus, de maneira digna, de maneira ética, de maneira moral, Senhor, ó Deus, Pai, que eles não venham, Senhor, ó Deus, se desviar da conduta de uma família sadia, Senhor, ó Deus, da conduta, Senhor, ó Deus, Pai, da integridade, Senhor, da criação do homem, ó Pai, que só possa, Senhor, ó Deus, estar orientando, Senhor, ó Deus, a cada um deles, ó Pai, para não se perverterem em suas mentes, Senhor, ó Deus, com lei, Senhor, ó Deus, Pai querido, que anulam, que afetam, Senhor, ó Deus, os princípios, Senhor, da tua palavra para a vida do homem, Senhor, nós queremos orar, Senhor, ó Deus, pela vida do nosso presidente, Senhor, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, livra-o do mal, Senhor, ó Deus, Pai, nós quebramos todas as palavras de maldição, Senhor, lançadas sobre ele, sobre o seu governo, nos, Senhor, ó Deus, pois entendemos que toda autoridade, Senhor, ó Deus, é imposta por ti, Senhor, toda autoridade, Senhor, ó Deus, tem, Senhor, ó Deus, Pai querido, teu aval, Senhor, ó Deus, pois é assim que tu eres, Senhor, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, dá, Senhor, ó Deus, sabedoria a ele, Pai querido, Pai amado, neste fim de mandato, Senhor, ó Deus, destes quatro anos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Pai, usa, Senhor, poderosamente também, Senhor, a Michele, Senhor, ó Deus, sua esposa, ó Deus, dá graça, entendimento, discernimento a ela, Senhor, ó Deus, palavra de sabedoria, Pai, para que, Senhor, ó Deus, a tua filha, Senhor, venha, Pai querido, Pai amado, ser a talaia, Senhor, em tuas mãos, Senhor, ó Deus, Pai, para anunciar a espada, para anunciar os laços, Senhor, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos orar, Senhor, que tu venha, Senhor, operar pelo fim da corrupção, Senhor, ó Deus, e dos negócios ilícitos, Senhor, no nosso Brasil, Senhor, principalmente falando, Senhor, ó Deus, Pai, da corrupção e dos negócios ilícitos, Senhor, nas questões governamentais, Senhor, do nosso país, Senhor, ó Deus, Pai, age, Senhor, ó Deus, sobre aquele, Senhor, que se corrompem, Senhor, arranca, Senhor, ó Deus, Pai querido, do poder, Senhor, aqueles que se corrompem, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te clamamos, Senhor, ó Deus, Pai, que a verdadeira justiça, Senhor, venha estar operante, Senhor, ó Deus, em nossa nação, Pai, oro, Senhor, ó Deus, nesta hora, Senhor, ó Deus, que a justiça não sofra influência, Senhor, ó Deus, do poder político, Senhor, ó Deus, que a justiça não sofra influência do poder econômico, Senhor, ó Deus, em seu julgamento, Senhor, ó Deus, Pai, oro, Senhor, que a tua mão esteja sofrida, sobre esta balança, Senhor, ó Deus, e se aquele, Senhor, que foram levantados, Senhor, ó Deus, para serem juízes, Senhor, ó Deus, em nossa nação, Senhor, se estão, Senhor, ó Deus, Pai, julgando, Senhor, com balança, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, alterada, com balança, Senhor, ó Deus, injusta, Senhor, ó Deus, que a tua mão seja sobre estes, ó Pai, não deixa o teu povo sofrer, Senhor, ó Deus, por conta, Senhor, ó Deus, dos atos ilícitos, Senhor, ó Deus, desses juízes da corte, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós oramos para que os impostos, Senhor, ó Deus, sejam investidos, Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, para o bem de todos, Senhor, não para o bolso de alguns, Senhor, ó Deus, oro nesta hora, Pai querido, Pai amado, pela liberdade, Senhor, pela democracia, Senhor, ó Deus, que sejam valores permanentes em nossa nação, Pai, nós não queremos, Senhor, perder o direito, Senhor, ó Deus, Pai querido, em nosso país, Pai, por isso, nós nos levantamos contra todo o império do mal, todo o império das trevas, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o espírito de engano, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste tempo de eleições, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, que o Senhor possa aclarar, Senhor, a mente das pessoas, Senhor, ó Deus, para que entendam, Senhor, ó Deus, os planos de governo, Senhor, dos candidatos, ó Pai, que estão aí disputando o pleito para a presidência, Senhor, a Deus santo de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, tira as escamas, Pai querido, ó Pai amado, dos olhos, Senhor, ó Deus, do povo, Senhor, ó Deus, destapa os ouvidos, Senhor, ó Deus, dos ouvidos dos teus filhos, ó Pai querido, do povo da nação brasileira, Senhor, para que, Senhor, ó Deus, não sejam enganados pelas falcatruas, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, do inferno, Senhor, nesta hora, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, oramos, Senhor, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, agir com justiça, Senhor, ó Deus, tomamos, Senhor, ó Deus, Pai querido, autoridade espiritual, Senhor, e declaramos que o Brasil, Senhor, ó Deus, é do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, declaramos, Senhor, que o Brasil é uma nação santa, Senhor, declaramos, Senhor, que o povo brasileiro é um povo escolhido por Ti, Senhor, ó Deus, somos chamados para anunciar, Senhor, ó Deus, a luz nesse tempo de trevas, ó Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, que, ó Pai querido, a nação brasileira venha despertar, venha acordar, Senhor, ó Deus, enquanto é tempo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, toma a igreja brasileira em Tuas mãos, Pai, ó Deus Santo, une, Senhor, a igreja brasileira, Senhor, que venha cair, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, no meio do Teu povo, Senhor, as bandeiras, Senhor, denominacionais, ó Pai, que o povo entenda que somos o corpo de Cristo aqui nesta terra, Senhor, ó Deus, não permita, Senhor, que no meio da Tua igreja, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, venhamos, Senhor, a nos transformar políticos por conta de nossas bandeiras, Senhor, hoje na nossa nação nós vemos a bandeira do Brasil, o verde, o amarelo, mas vemos o operar de uma bandeira vermelha, Senhor, as bandeiras, Senhor, as divisões, Senhor, ó Deus, geram destruição, Senhor, a Tua palavra diz que não há, Senhor, ó Deus, reino, Senhor, que possa subsistir se estiver dividido, Senhor, nos ensina, Senhor, ó Deus, a estar unido, Senhor, por aquilo que é verdadeiro, estar unido, Senhor, por aquilo que é fiel, estar unido por aquilo que é justo, Senhor, ó Deus, Pai querido, estar unido por aquilo, Senhor, ó Deus, que não desvia os valores morais do homem, os valores morais da mulher, Senhor, pedimos, Pai querido, Pai amado, nos orienta, Senhor, ó Deus, nessas eleições, ó Pai, para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta, Senhor, aqueles que estão indecisos, Pai, que possam ser tocados, Senhor, e entender, ó Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, que, Pai, se votarmos por um sistema errado, Senhor, nós mesmos sofreremos a consequência. Desperta, Senhor, os que votam em nulo, desperta, Senhor, os que votam em branco, Senhor, desperta, Senhor, os indecisos, ó Pai, e revela, Senhor, ó Deus, Pai, a Tua glória, Senhor, para um melhor para a nossa nação. Nós oramos, Senhor, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se você ora conosco neste tempo, amém, deixe o seu comentário aí, ok? E que você possa estar conosco no nosso próximo encontro no dia de amanhã. Deus te abençoe, Jesus te ama, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.